Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo e se inscreva aqui abaixo se ainda não está inscrito. Chegam novas informações em relação ao estado de saúde de Virginia Fonseca. Ela está grávida, é casada com o Zé Felipe, uma digital influencer bastante conhecida, e ela precisou ser internada ontem no hospital e hoje ela precisou retornar. A seguir eu vou revelar para vocês qual o real motivo dessa internação da Virginia. Mas antes eu peço que vocês deixem o like, compartilhem esse vídeo com algum amigo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Então, a Virginia Fonseca, segundo informações divulgadas no seu Instagram, precisou ser internada por conta de uma crise de enxaqueca. Na realidade, muitas pessoas no início acreditaram que pudesse ser algum problema em relação à gestação. Ela está no primeiro trimestre da gestação do segundo filho, porém não. Ela divulgou no seu Instagram que na realidade teve uma forte crise de dor de cabeça. Ela já fez alguns exames, a seguir eu vou deixar aqui o trecho de um story compartilhado por ela na sua conta na rede social. E nesse momento ela explica que fez alguns exames, nesse vídeo ela explica que fez alguns exames e que na realidade, ao que tudo indica, ela teve uma crise de enxaqueca. A seguir eu vou deixar o vídeo da Virginia comentando sobre o problema de saúde que ela teve. E não esqueçam de deixar um comentário aqui abaixo. Ó gente, o pessoal do hospital trouxe lanche pra mim. Tô aqui tomando um soro. Por isso que eu tô aqui ainda. Ó, pão de queijo quentinho de Minas, ó que delícia. E é isso, gente. Já tô aqui pronta pra dormir, ó. Bora descansar. Amanhã, se Deus quiser, vou estar 100% ótima, maravilhosa, amor. Porque remédio na aveia hoje foi mato. E é isso. Então, boa noite pra vocês. Duma com Deus. Amo vocês demais. Obrigada por tudo sempre. Amanhã cedo, se Deus quiser, tô aqui de volta. E bem. Amém. Beijo. E galera, vocês acreditam que minha cabeça tá doendo? Mas às vezes a Felipe pediu pra comprar esse olhinho aqui, ó. E eu estou passando na mãe fazendo assim. Também já tomei remédio hoje já, ó. Inclusive, quem vende esse olhinho pra mandar pra mim. E galera, ontem eu fiz tudo. Ontem eu fiz ressonância da cabeça. Ontem eu fiz negócio pra ver a vista. Ontem eu fiz... Tudo. Ontem eu tô com obstetra. Ontem eu fiz tudo. E crise de enxaqueca que deu. É, galera. Cheguei. São Paulo. Meu destino é esse. Zé Felipe tá partindo pro Rio. Tem show lá hoje. Eu desci em São Paulo porque eu vou pro hospital. Mais um dia. Bom, aqui no hospital eu venho com massagista também, gente, ó. Eu vou pôr um papelzinho aqui pra não molhar direito a sua camisola, tá? Tá bom, amor. Obrigada. Vou fazer massagem da cabeça. Sigo aqui, gente. Fiz exame... A minha pupila é dilatada. Fiz exame de vista. Agora fiz tudo. Vai, tudo quanto é exame eu tô fazendo. Tudo. Fiz ultrassom no corpo todo. Tudo ok. Fiz... Agora acabei de fazer um do crânio. Que realmente dá a entender que eu estou com enxaqueca. Que mais que eu fiz, Letícia? Ultrassom no corpo todo. Tudo ok. Fiz... Agora acabei de fazer um do crânio. Que realmente dá a entender que eu estou com enxaqueca. Que mais que eu fiz, Letícia? É. Fiz... Mas... Este... Legenda Adriana Zanotto